Bom, então para criar a imagem, eu vou abrir aqui o Photoshop Online, então vou digitar lá, Photoshop Online, vou abrir esse site aqui, vou clicar aqui nessa imagem, e se ele pedir para permitir ou habilitar alguma coisa, ele pode permitir, pode habilitar, não tem risco nenhum, eu vou vir aqui, abrir o computador, já está aqui na minha área de trabalho a imagem. Bom, pressionei o CTRL J, ela duplicou aqui a imagem, vou desmarcar o olho da de baixo, eu vou pegar a varinha mágica aqui, a tolerância do meu que está em 10, eu vou colocar 20. Agora eu vou clicar aqui, notem que contornou um pouco a nave, então eu vou deletar, aqui também pegou fora dela, eu vou deletar, pegou fora eu vou deletar, aqui pegou dentro, então ali eu não posso deletar. Vou deletar aqui e aqui, aqui está pegando dentro, então o que eu faço, vou lá, diminuo ali a tolerância, dou um clique aqui fora, clico aqui no fundo, deleto ele, pegou na nave? Parece que não, vou deletar, vou deletar, aqui pegou na nave, então não posso. Clico fora, vou ter que diminuir mais a tolerância, vou para 5 agora. Aqui eu posso deletar, aqui também, aqui também. Sempre de olho você não está deletando nenhum pedaço da nave, parece que não, né? Ok, agora eu vou dar um ctrl D para tirar aquela seleção ali, eu vou pegar agora aqui a borracha, essa primeira, com o botão direito eu consigo aumentar e diminuir o tamanho dela. Então para fazer partes maiores eu posso deixá-la grande, olha lá, aí rapidinho aqui eu consigo apagar, opa, apaguei uma parte do disco, dou um ctrl Z. Se você quiser, você pode dar um ctrl mais aqui, para aumentar o zoom, fica melhor de ver. Só vou corrigir essas falhasinhas agora aqui em volta. Se quiser diminuir o tamanho da borracha, botão direito e vem aqui no tamanho e diminui. Bom, acabei de apagar, não caprichei muito para não perder tempo. Lembrando que você pode dar mais zoom para ficar mais fácil de ver, dá para ver que tem umas falhas com o zoom. Sem o zoom eu não via, com o zoom dá para ver algumas falhas. Aí você vai corrigindo as falhas em volta, na hora que estiver tudo bonitinho, aí eu vou acionar aqui a camada de baixo, olha. Eu marco o olho, clico na de baixo, clico aqui no vermelho, eu vou colocar aqui um verde limão, vou clicar aqui no verde limão, aceitar. No teclado eu vou pressionar a tecla alt e a tecla delete. Beleza, o fundo já ficou verde. E agora eu vou salvar essa imagem, vou lá no arquivo, vou ver aqui no exportar, vou exportar ela como jpg. A qualidade aqui eu vou colocar no sem, vou salvar. Eu vou colocar disco chroma key. Vou salvar. Beleza, posso fechar o Photoshop. Eu vou pegar uma imagem aqui, eu esqueci de pegar antes. Vou pegar uma imagem aqui de cidade. Então, eu vou pegar uma imagem aqui de cidade. Eu quero uma imagem que os prédios, tipo assim, que tenha prédios mais altos, mas essa aqui dá para ver que a qualidade está horrível. Então, não quero essa. Eu posso vir aqui no ferramentas e colocar aqui por tamanho grande, que daí ele pega imagens com qualidades melhores. Vou pegar, vamos ver qual. Com muita nuvem assim, vai ser ruim, vai demorar muito para configurar. Essa aqui, ó. Vou salvar ela aqui. Na minha área de trabalho também. Volto aqui no Photoshop, fecho aqui no X, dou um OK. Abro do computador. Mesmo caso, CTRL J, desmarco aqui o de baixo. Clico no de cima. Vou pegar a varinha mágica de novo. Eu vou aumentar aqui a tolerância para 50, só para ver se vai funcionar. Ó, pegou boa parte ali do céu. Vou deletar. Aqui pegou o prédio, então eu não posso. Vou colocar 30, vou dar um Enter. Parece que não pegou nada de prédio ali. Aqui também não. Isso aqui eu não sei se é prédio ou não, mas vou deletar. Aqui também. CTRL D para tirar a seleção. Olha, tirou. Quase tudo, hein? É claro que ficou alguma coisinha ou outra ali, né? Se eu der o zoom aqui, dá para ver as falhas ali. Mas não vou perder tempo aqui não. Todo mundo já entendeu aí como é que faz. O que eu vou fazer agora? Marco o olho aqui da de baixo. Clico nela. Já está o verde ali. Alt e delete. Ah, ó. Agora, vou clicar aqui na de cima. E vou pegar a borracha. Eu só vou apagar essas imperfeições aqui, que está muito, né? Aí vai ficar ruim lá na hora de fazer a edição. Vou deixar assim. Mesma coisa, ó. Arquivo. Exportar. JPG. Qualidade 100%. Salvar. Vou chamar de cidade. Ok. Já está ali. Bom, então eu criei aqui, ó. Duas imagens chroma key, né? Uma do disco e a outra da cidade. Eu vou lá no programa agora. E vou mostrar aqui como é que ele funciona lá. Eu não vou fazer nenhuma animação. Eu só vou dar um novo projeto aqui. E vou mostrar como é que funciona a imagem chroma key. Aí na sua, no seu vídeo, na sua animação. Tá? Então, eu vou importar aqui. Essas. Essas três imagens, ó. Eu quero a cidade original ali também. Olha lá. Importei as três. Eu vou trazer a cidade original aqui para baixo. Aumentar aqui o tamanho para ficar mais fácil de ver. Eu vou trazer a cidade falsa aqui no meio. Ou melhor, eu vou colocar ali em cima, ó. Na terceira faixa, ó. Ela ficou com o céu verde. Eu vou lá no efeitos visuais. Vou remover a cor. A gente já aprendeu isso, né? Vou colocar uma tolerância ali, ó. De 64%. Vou aumentar o tamanho dela aqui também. Para ficar o tamanho da outra. Vou voltar aqui no mídia. Vou trazer o disco aqui no meio. Olha lá. Notem que ela apareceu atrás do prédio ali, ó. Opa. Contra o Z. Arrastei a cidade sem querer. Como eu não vou mexer... Como eu não vou mexer na cidade agora. Eu vou clicar no cadeadinho da de baixo. E no cadeado aqui da de cima também. Tá? Só o disco aqui que eu vou trazer aqui para ficar do mesmo tamanho. Beleza, ó. Agora eu venho aqui no disco. E vou lá no efeitos visuais. Remover uma cor. Trago aqui nele. Por que a gente deixou o fundo verde lá no Photoshop, ó? Para a gente poder fazer isso aqui, ó. Para a gente poder vir aqui e... Opa. Para a gente poder vir aqui e fazer aqui o nosso cromo aqui. Olha lá, ó. Ele está passando atrás dos prédios ali. Por quê? Porque eu tenho uma camada com prédio sem céu e a outra com céu. A original com céu embaixo. A sem céu em cima. Então, essa cidade de cima aqui, ela não tem céu. A gente apagou, né? Então, por isso que a hora que o disco... O disco que está antes dela aqui na camada... Ele acaba aparecendo na frente. Olha lá, ó. Então, aqui eu posso fazer a animação que eu quiser agora usando esse disco. Então, o intuito aqui da aula era mostrar como fazer um cromo aqui com uma imagem. E eu já mostrei aqui que dá para fazer esse tipo de jogada, ó. Aí, a animação depois fica a seu critério. Beleza? Não esquece de dar like no vídeo. Se inscrever no canal. Comenta aí embaixo se você gostou, se não gostou. Dá uma sugestão. E é isso aí. Valeu! E é isso aí.